Ó, a Ingrid já tá aqui, gente, ela vem direto de Campo Grande, né, lá da capital, do estúdio da rádio CBN Campo Grande, porque é o seguinte, ontem nós falamos aqui da não obrigatoriedade mais do uso de máscaras. Antes de qualquer coisa, Ingrid, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ruth. Sim, e com você? Tô bem também, graças a Deus. Estamos aí na luta, né? Firmes e fortes. Bom, e eu fiz questão da Ingrid vir aqui ao vivo hoje de novo, porque, Ingrid, acabou ficando um pouco confuso. Apesar do nosso time de jornalismo ter acompanhado a coletiva de imprensa com o Hiddle, nós questionamos também para entender melhor e trazer, e mesmo assim a informação ficou um pouco truncada. O que se tem até o momento em relação ao uso de máscaras, minha gente? Vamos lá, vamos por partes, como já diria, como já fazia Jack Stripador, né, minha querida Ingrid? Vamos por partes. O primeiro passo é, máscara, utilização ou obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos? Como que tá? Bom, Ruth, foi o que você falou, né? Tem uma confusão na divulgação das informações, mas o que nós temos de concreto é que agora em Mato Grosso do Sul o uso de máscara em ambientes abertos não é mais obrigatório. Então as pessoas podem escolher se vão utilizar a máscara ou não em ambientes abertos. Então em ruas, em espaços abertos, no modo geral, não é mais obrigatório o uso de máscara aqui em Mato Grosso do Sul. Já deixamos claro, então, a primeira parte. Em ambientes abertos, ruas, praças, parques, enfim, com a ventilação natural, o uso de máscara, então, não passa, deixa de ser uma obrigatoriedade e passa a ser, então, uma recomendação. Ou seja, você escolhe se você se sente seguro ou não para utilizar a máscara. Só que, de acordo com o secretário, essa já era uma determinação antiga, mas também não tinha sido divulgada, né? Exato, Ruth, até porque alguns estados brasileiros anunciaram a liberação do uso de máscara, digamos assim, na semana passada. Então, o secretário tinha dito na live anterior que nessa live que eu conto, ele estaria uma posição do governo do estado sobre o uso de máscara em locais abertos. Aí teve a live, ele disse que já era recomendado, que já poderia, então, não fazer o uso da máscara, mas aí depois o governo do estado veio e explicou que agora, sim, está liberado. Então, as pessoas não precisam mais fazer o uso de máscara em locais abertos. Inclusive, os especialistas apontam que locais abertos apresentam menos riscos de contaminação, então, seria mais seguro não fazer o uso da máscara em locais abertos do que em locais fechados. Mas eles alertam também que é importante as pessoas estarem atentas ao cenário da pandemia em cada município de Mato Grosso do Sul. Mas, por enquanto, então, nós temos que está liberado o uso da máscara em locais abertos. E aí vem a confusão também dos locais fechados, né, Ruth? Então, aí a informação já estava um pouco truncada até aí, mas ok, ficou claro, ambiente aberto, fica a recomendação, quem quiser usa, quem não quiser não precisa mais utilizar. E aí, em ambientes fechados, e aí a gente vai para igrejas, estabelecimentos comerciais, como mercado, loja de calçados, enfim, de conveniências, ou até mesmo em ginásios poliesportivos, porque as atividades físicas já retornaram. Enfim, aí ficou essa confusão. E ambiente fechado, utiliza? Não utiliza? No primeiro momento foi até divulgado, né, que já era liberado, que não tinha mais a obrigatoriedade, que era fortemente recomendado. Mas e aí, hoje, já ficou mais clara essa informação, Ingrid? Ficou sim, Ruth. Foi uma grande confusão, porque o secretário e presidente do Comitê Gestor do Prosseguir, o Eduardo Riedel, disse que era altamente recomendável utilizar máscara em locais fechados. Mas após isso, o governo do estado publicou uma nota dizendo que é obrigatório o uso de máscara em locais fechados aqui em Mato Grosso do Sul. Então, só reforçando, em ambientes abertos, o uso de máscara não é mais obrigatório. As pessoas podem optar por usar, utilizar ou não a máscara em ambientes abertos. Já em ambientes fechados é diferente. As pessoas são obrigadas a utilizar máscara. Isso inclui ônibus também, porque aqui em Campo Grande, ontem, após esse anúncio sobre o uso da máscara, tiveram pessoas, recebemos dúvidas de ouvintes aqui da CBN Campo Grande, perguntando se seria obrigatório ou não o uso de máscara dentro de transporte coletivo, mas sim, é obrigatório sim o uso da máscara em transporte coletivo, em shoppings e em ambientes fechados. De um modo geral, continua sendo obrigatório o uso de máscara. E aqui em Campo Grande também, essa discussão está acontecendo, já tem alguns dias. O prefeito tinha uma reunião agendada para tratar sobre esse assunto. A expectativa é que ainda hoje a gente tenha um posicionamento sobre a cidade, sobre a capital, como que fica essa situação. O prefeito disse que vai analisar isso com muita cautela e que vai trazer esse anúncio. A expectativa é que esse anúncio sobre esse assunto seja feito hoje. Na semana passada, o vereador Valdir Gomes, durante audiência na Câmara dos Vereadores, disse que as máscaras iriam cair essa semana. Ou seja, não seria mais obrigatório. Mas até o momento, a gente não tem o posicionamento da Prefeitura de Campo Grande. Então, Campo Grande ainda está avaliando essa situação, mas em Mato Grosso do Sul já temos a decisão. Então, em ambientes abertos, o uso agora não é mais obrigatório. As pessoas podem escolher utilizar ou não a máscara, mas em ambientes fechados, continua sendo obrigatório. Rúdia? Então, agora sim, ficou claro, ambiente aberto não tem mais obrigação. Isso pode ser feito à escolha para cada cidadão. Só que em ambientes fechados, ainda sim, há obrigatoriedade. Tanto que ontem a gente até comentou aqui, né, Ingrid, que ficava a cargo do estabelecimento comercial, do proprietário, do empresário, dizer se queria ou não, obrigar ou não o consumidor a utilizar. Mas não, essa determinação ainda prevalece. Agora sim, ficou muito bem claro. E lógico, à medida que qualquer mudança for sendo feita, a gente vai trazer em primeira mão para você que acompanha aqui o TVC agora. Minha querida, muito obrigado, viu?